Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui em casa cuscuz. Eu sei que cuscuz, sim, pra muitos pode ser muito fácil, mas eu sei que tem muita gente também que não sabe fazer. Então eu fiz esses dias aqui em casa e resolvi gravar e compartilhar com vocês, tá? Espero que vocês gostem, não é muito difícil de fazer. E o cuscuz que eu fiz foi com queijo. O queijo que eu fiz foi o queijo mussarela, mas se você quiser usar aquele outro, sabe? Aquele que a gente compra em rodas, em rodelas, sei lá como é que fala, e ralar e tal, você pode usar ele também, tá? Mas como que eu tinha que era o mussarela, eu usei ele. E é isso, aí eu vou mostrar pra vocês aí como que eu fiz, eu gravei antes de ontem, acho que foi antes de ontem. E aí vocês vão assistir aí como que eu preparei a massa, deixei ela de molho e todo o processo aí, tá certo? Espero que vocês gostem. Então a massa pro cuscuz que eu vou usar é essa daqui, a marca que eu tô usando é essa daqui, milhario, mas eu já usei várias. É a que tem no mercado que eu encontro e eu compro. Dessa vez eu comprei esse super flocão, né? Eu não costumo usar aquele mais fininho, né? A milharina. E aí eu gosto de usar ou o flocão ou o super flocão, né? Que foi esse aqui que eu comprei, que ele tem o... esses... os flocos, né? São bem maiores, então eu gosto de fazer cuscuz com ele. Então eu vou usar ele, né? E agora eu vou preparar a massa pra ficar de molho. E aí eu coloquei aqui numa vasilha metade aqui desse pacote, e aí você vê a quantidade aí mais ou menos que você quer fazer. Então eu coloquei a metade. Eu vou mostrar pra vocês assim, de pertinho. Olha como os flocos, eles são bem grandes. Eu gosto assim. Então eu vou colocar aqui numa vasilha. E agora eu vou colocar o sal. Então, coloco aqui uma quantidade. Que eu acho que fica bom. Aí eu misturo com a mão mesmo, assim. Antes tem que lavar a mão, tá, gente? Pra mexer nisso aqui. Peguei um copo aqui com água. E aí eu vou colocar dentro e vou molhar toda essa massa. E aí eu vou misturando mesmo com a mão. E aí o ponto certo é quando você percebe que toda a massa tá molhadinha. Aí você aperta assim e fica o... o bolinho, né? Tá vendo que ainda tá... ele não tá ficando firmezinho. Então eu vou colocar mais um pouco de água. Pra essa massa ficar bem molhadinha. Mistura mais um pouco. Se passar do ponto e você perceber assim que ficou molhado demais, não tem problema, tá? Porque no final vai dar tudo certo. Eu vou explicar já porquê. Ó. Tá ouvindo o barulho? Tem bastante água. E ó, já ficou o bolinho, tá vendo? Ele não se soltou. Então é porque já tá bom. Então agora eu vou deixar essa massa de molho. Aí agora é só você tampar a vasilha. E levar pra geladeira e deixar de um dia pro outro. Então como vocês viram aí, eu coloquei a massa numa vasilha, né? Tampei. E levei pra geladeira. Porque eu vou deixar de molho o dia pro outro. E aí que nem eu falei pra vocês. Se ficar muito molhada, não vai dar problema. Por quê? Porque a gente vai deixar de molho na geladeira de um dia pro outro. Então, durante esse tempo, a massa vai sugar essa água. Então no final das contas, não vai deixar a massa tão molhada assim. Então não tem tanto problema com relação a isso. Às vezes é até melhor você molhar um pouco a mais do que deixar ela seca, né? Porque aí fica bem mais gostosa a massa. Então eu vou deixar na geladeira. Aí amanhã, na hora que eu vou fazer, eu vou explicar direitinho pra vocês como que eu vou finalizar esse cuscuz. O queijo vocês viram que eu não coloquei, né? Eu vou colocar só na hora mesmo que eu for colocar a massa na cuscuzeira. Tá bom? Então amanhã eu explico direitinho pra vocês. Eu já tirei a massa da geladeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar com o gafo. Ó. Pra ela ficar bem soltinha. E você vê, ó, que ela nem tá molhada. Porque o... A massa, né? Do cuscuz, ela suga, né? Toda a água. Então não precisa ficar com medo achando que vai ficar molhada demais. Vai ficar ruim. Porque nem fica. Aí você pega e mistura assim, ó, pra ele ficar bem soltinho. E agora a gente vai colocar dentro o queijo, tá? O queijo que eu vou usar... Eu coloquei até na tampinha aqui da vasilha. É esse queijo aqui, ó. Mussarela. Eu só cortei uns pedacinhos assim na mão mesmo. E vou colocar dentro. Tô achando até que eu coloquei pouco. Mas aí você pode usar o queijo que você gosta, tá? Você só coloca dentro e aí mistura tudo. Aqui tá a cuscuzera. A minha cuscuzera tinha um negocinho aqui no meio, só que acabou quebrando. Aí tá assim. Ela tá molhada aqui porque eu já coloquei a água lá embaixo, tá? Você coloca a água, deixa uns dois dedinhos a menos pra não... sei lá. Eu sempre deixo assim porque eu tenho medo de ferver a água e ela subir e molhar meu cuscuz. E aí agora é só colocar a massa aqui dentro. E aí passado 15 minutos, eu vou ver agora se o cuscuz tá bom. E aí eu utilizo essa técnica aí, que é colocar a faca ou o gafo no meio do cuscuz, né? E aí você tira e aí você tem que observar se sai limpo. É a mesma coisa quando você vai fazer bolo, né? Se sai limpo é porque já tá cozido o cuscuz, ele já tá pronto. Se ainda sair um pouquinho de cuscuz, aí você deixa mais alguns minutos. Nesse caso, esse aí já tava bom. Aí eu desliguei o fogo. Ele já ficou pronto. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que aí eu respondo vocês. Que às vezes no vídeo tem alguma coisa que vocês não entendem. Não, não, eu não expliquei direito. Aí eu respondo nos comentários, tá? Se gostou, curte, tá? Porque a gente sempre tá trazendo aqui vídeos de receita. Eu sempre gosto de trazer essas receitas simplesinhas. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas é simples. Mas tem muita gente que não sabe fazer essas receitinhas simples, né? Então é bom a gente trazer aqui também essas receitas, tá? Curte, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Chama os amigos aqui pro canal. Nosso canal tá chegando em 5 mil inscritos, gente. Não acredito. Eu quero chegar em 5 mil inscritos antes de terminar o ano, viu? Então me ajuda aí. Chama os amigos pra se inscrever. Pra gente conseguir chegar nesses 5 mil inscritos, tá certo? Então um beijo pra vocês. Me segue lá no Instagram, tá? Arroba Nara Underline Olhe. Eu tô postando sempre por lá. Então me segue lá também. E é isso. Se inscreve e beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.